Música É isso aí. Hoje, 17 de fevereiro de 2024, nós estamos aqui na Catedral, terminou a missa agora. Estamos aqui, a bênção final da missa. Estamos aqui com 150 anos da imigração italiana, chegando para os primeiros famílios italianos aqui no Instituto São. Hoje, 17 de fevereiro de 2024, o canal Cláudio José Boa. É isso aí. Vamos ver aí agora, gente, a moléstia aqui está sempre preparada aqui às nove horas da manhã. E também, Pedro Edmar, mais de 100 pessoas. E aí, Pedro Edmar, mais de 100 pessoas. E aí, Pedro Edmar, mais de 100 pessoas. E aí, Pedro Edmar. E aí, Pedro Edmar. Amém. 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 Amém.